Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A731 e vamos ver como você faz para recuperar uma foto ou um vídeo apagado da sua galeria em menos de 30 dias. Então se você apagou uma foto e deseja recuperá-la, eu vou te mostrar como fazer isso. Pode ser foto ou vídeo, tá? Você abre aqui então a sua galeria, em seguida você clica nesses três pontos, nessas três barras aqui embaixo, ó, e clica aqui na opção lixeira. Aqui você vai olhar nas opções aqui, se você localiza a foto e o vídeo que você deseja restaurar. Então você clica sobre a foto que você deseja restaurar e tem aqui, tá vendo, ó, esta flechinha aqui curvada, você clica aqui e a imagem, por exemplo, foi restaurada. Quando você volta para a sua galeria, a imagem que você restaurou já está aqui de volta na sua galeria. Então é desta forma que você recupera da lixeira fotos e vídeos apagadas em menos de 30 dias. Aqui no Samsung Galaxy A71.